Nesta terça, Mr. PM ataca de novo. Como é que você consegue fazer um boneco falar? Revela esse truque pra gente, Mr. PM. Fala, vagabundo. Abre o bico, senão vai virar fogueira de São João. Nesta terça, depois de suave veneno, Caceta e Planeta, urgente. Jornal da Globo, com Lílian Wittefib. Boa noite. Saiu a seleção escalada para a Copa das Confederações, que começa no México daqui a duas semanas. E o adversário da estreia, a Alemanha, também divulgou hoje os seus convocados. Entre eles, Paulo Rink, que nasceu e joga no Brasil, mas que é hoje um genuíno alemão naturalizado. Ele está sendo convocado pela segunda vez. A Alemanha, assim reforçada, vai enfrentar um Brasil desfalcado de um de seus maiores craques. Ronaldinho, que fez o gol da vitória ontem sobre a Argentina. Ele sai de férias assim que acabar a Copa América. No sorriso de João Carlos, a alegria é de quem confirmou hoje que trocou o Cruzeiro pelo Corinthians. Mas a felicidade do zagueiro não foi exceção, num dia em que todos sabiam que não estavam rindo à toa. Quem participou da vitória contra a Argentina teve folga. A única obrigação era relaxar na piscina. Refrescar a cabeça. Houve um grupo que bateu uma bolinha. De tênis. Nada sério. Na turma dos esforçados da raquete, o destaque é Ronaldinho. Ele aprendeu o esporte com um padre holandês. O piso duro da quadra não é recomendado para quem vem de uma recuperação muscular. Mas Ronaldinho não deu bola para o azar. Depois do gol de ontem, o artilheiro da Copa América está em lua de mel com a vida. Desde que chegou à Foz do Guaçu, Ronaldinho nunca esteve tão bem humorado quanto nesta segunda-feira. Para completar a felicidade dele, Luxemburgo não o incluiu entre os que vão ao México disputar a Copa das Confederações. Dos 22 jogadores que vieram para a Copa América, sete não vão ao México. Cafu, Antônio Carlos, Roberto Carlos, Vampeta, Amoroso, Rivaldo e Ronaldinho. Com exceção de Vampeta machucado, os outros seis alegaram o mesmo motivo. Estão cansados, precisam de férias. Eu, no meu caso, tive muito mais tempo tratando do que jogando e foi muito desgastante. Então, dar uma esfriada na cabeça, curtir um pouquinho as férias e voltar com tudo para o campeonato. Brasil e México decidem, depois de amanhã, a vaga na final da Copa América. Chile e Uruguai jogam amanhã, já pensando no local da finalíssima, que está marcada para domingo em Assunção. É que o Brasil andou sugerindo que a decisão fosse em Cidade do Leste, onde a nossa seleção jogou durante todas as fases dessa Copa América. Um dia a mais de descanso é a vantagem do Uruguai. O Chile, em compensação, terá a volta do atacante Marcelo Salas, que cumpriu suspensão de dois jogos. As duas seleções se enfrentam amanhã e já pensam no local de uma possível decisão contra o Brasil. Jogar aqui no estádio Defensores Del Chaco é diferente do que jogar em Cidade do Leste. Afinal, lá o Brasil praticamente está em casa. Mas a reação de chilenos e uruguaios não é a mesma diante desta possibilidade. Para o técnico uruguai, o Victor Pua, não seria lógico mudar o local da partida, até porque, segundo ele, isso é uma hipótese e o Uruguai precisa primeiro passar pelo Chile. Ou seja, o Uruguai não quer jogar em Cidade do Leste. Já Nelson Acosta, treinador do Chile, não se importa em jogar na sede do Brasil. Se tiver que ser campeão, disse ele, o Chile o será em qualquer lugar. Se ela vai ganhar, ela vai ganhar em qualquer lado. A bola da vez. De novo ela. A Argentina balançando também e para valer o nosso mercado financeiro. A Bolsa de Buenos Aires caiu 8,7%. Foi a maior queda desde 13 de janeiro, o dia da desvalorização aqui do Real. O presidente Carlos Menem, bem que tentou minimizar o problema, dizendo que a Argentina não é uma ilha e que está sofrendo o impacto das crises vividas pelos países vizinhos. O nervosismo do mercado começou por causa de uma entrevista ao jornal Clarim de Buenos Aires, do candidato à presidência pelo partido de Menem, Eduardo Dualdi. Ele disse que vai pedir uma graça ao Papa. A suspensão por um ano do pagamento das dívidas externas de países em crise, como a Argentina. A dívida argentina está em 140 bilhões de dólares. E do áudio ao... Muito, muito, Sr. TK. A gente tem um trofuno de imagina, mas que não tem sentido tendência, porque o problema é os bomb Dave E, mais o problema o,- Na verdade, que é isso pessoal que o biliyor,